Eu vim do norte direto a Lisboa Atrás de um sonho que eu nem sei se voa Tanto quanto nós voávamos A caixa das lençóis A Françazinha já não tem picante Isso faz-me lembrar os instantes Em que tu mordias os meus lábios Não sei se eu vou aguentar O tempo que eu vou cá ficar Porque não estás, porque não estás aqui As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar No meu peito a chamar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocar Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocar Vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe nunca me viu partir Minha mãe nunca me viu partir Mas todo dia me dia boa Saudade, saudade Não me cuida dela por mim Diz-me porque não estás aqui Maria sempre fica à toa Saudade, saudade Maria eu quero te ver Não sei se eu vou aguentar Não sei se eu vou aguentar O tempo que eu vou cá ficar Porque a saudade aperta o meu peito E dói demais As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar Todas o meu peito a chamar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocar Vem ficar para sempre do meu autocar Vem ficar para sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Quantas noites ao dormir Quando a volta que eu deitei Fez um rio que me levati Maria Joana, Maria Joana Apanhou primeiro o autocarro Vem ficar pra sempre do meu lado Maria Joana, Maria Maria Joana Apanhou primeiro o autocarro Vem ficar pra sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Muitas nomes foram choradas! Muito, muito obrigada!